A história incrível da atriz Marieta Severo, muita gente não sabe dessa história, ela criou a filha da melhor amiga, a atriz e modelo Leila Diniz, hoje é o dia das Leilas aqui né, a melhor amiga de Marieta Severo, Leila Diniz, atriz, modelo, uma atriz inclusive premiada internacionalmente para o lançamento de um filme, ela faz uma viagem e ela morre em um acidente aéreo na década de 70. E aí o que acontece, Marieta Severo é quem cuida desta criança com poucos meses de vida, Fabiola Raipert vai trazer essa história para a gente. Então, a Leila Diniz, que foi uma modelo, atriz muito famosa na década de 60, de 60 a 70, era uma mulher muito à frente do seu tempo, ousada, ela apareceu grávida de biquíni na praia, ela amamentou a filha em pleno carnaval na avenida, né, dois fatos que foram um escândalo na época. Aí ela teve a filha Janaína, com o cineasta Rui Guerra, daqui a pouco eu vou falar da Janaína, quantos anos ela tá, o que ela tá fazendo, a filha dela. A Leila morreu num acidente de avião. O que ano foi? Na Índia, em 1972, ela tinha 27 anos. Nossa, nova, hein, muito nova. Ela tava voltando da Austrália, onde ela foi receber um prêmio de melhor atriz. A filha Janaína tinha sete meses quando a mãe morreu. Ô, Fabiola, você tá me trazendo informações da Leila Diniz. Pra quem tá chegando agora, esta é a incrível história, que muita gente não sabe, da atriz Marieta Severo, que criou a filha da melhor amiga. A atriz e modelo Leila Diniz morre num acidente aéreo no ano de 1972, e essa mulher que era casada com o Chico Buarque na época. Então, a Marieta Severo, amiga da Leila Diniz, era casada com o Chico Buarque na época, e ela criou a Janaína, filha da Leila Diniz, até quando a menina tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Depois ela foi com o pai, com o Rui Guerra. Porque o Rui não tinha condições de cuidar, de criar, e a Marieta Severo fez isso pela amiga. Fez. Olha que história. Fez isso pela amiga, e ela também conviveu com as filhas, né, da Marieta e do Chico Buarque. E, olha só, a Janaína hoje, ela tem 48 anos, ela tem 48 anos. Aí, quando ela ainda era criança, ela participou de peças de teatro, novelas, filmes como atriz, mas hoje ela é formada em cinema, produtora, roteirista, diretora. Tá com 48 anos a Janaína. Fabiola, essa história tem algo muito interessante. O Lombardi já está aqui novamente com a gente, o pai tá on, pode mostrar o Lombardi, já tá on, não tá mais off, já tá recuperado. Seguinte, essa história, a Leila Diniz, ela tá no avião, o avião cai, ela morre no acidente aéreo. Entre os destroços do avião, encontram o diário de Leila. O diário da brasileira foi encontrado. Nesse diário, as últimas anotações. E a atriz estava escrevendo na hora que o avião caiu. Ela escreveu que sentia a falta da filha, ela escreveu que o avião estava quase chegando em Nova Delhi, mas teve uma frase que ela não conseguiu terminar e a Fabiola vai revelar. É uma frase intrigante. Agora, ela estava escrevendo na hora que o avião caiu, no diário dela. Agora, está acontecendo uma coisa ex... Ela não conseguiu terminar o estranha. Foi a hora que, infelizmente, o avião... Abre aspas. Está acontecendo algo muito ex... Aí a gente não sabe se ela já estava se referindo a problemas na aeronave. Ela estava escrevendo no diário, estou sentindo falta da minha filha. E aí, na hora que ela foi escrever essa frase, está acontecendo uma coisa estranha, acredito que o começo do acidente ali, e aí ela não conseguiu terminar. E a Marieta Severo, Fabiola? A Marieta Severo, ela e o Chico Buarque, ficaram com a menina de sete meses de idade. Ela tinha sete meses quando a mãe morreu. Então, eles cuidaram dela até mais ou menos uns dez anos de idade. E ela cresceu, a Janaína, filha da Leila Diniz, cresceu com a Silvia, com a Helena e com a Luísa, que são as filhas da Marieta Severo com o Chico Buarque. Olha aí. Ela cresceu com as filhas. Ela tem as meninas como irmãs, né? Agora, olha que interessante, a Janaína Nunes, que trabalha com a gente aqui, jornalista, nossa produtora, tudo. Ela se chama Janaína por causa da filha da Leila Diniz. A mãe fez essa homenagem. Porque a Leila Diniz, tem até aquela música da Rita Lee, tem aquela música... Toda mulher é um pouco Leila Diniz, né? A Leila Diniz era uma mulher à frente do seu tempo. Ela postou uma foto de biquíni, ela tirou uma foto de biquíni, grávida. Na praia. Na praia, numa época que não se fazia isso. Foi um escândalo. Ela falava sobre os namorados dela. Olha aí, ó. Numa época... Você acha essa foto polêmica? Na época deu a maior polêmica. Nada demais hoje em dia, mas na época deu. Essa foto é muito comportada para os dias atuais. É, tá até com um biquíni grande ali, ó. A Leila Diniz era uma mulher muito à frente do seu tempo. E ela comentava sobre os assuntos. E ela falava abertamente. E ela incomodava muita gente. Lombardi, você lembra da Leila Diniz? Eu lembro bem da Leila Diniz. Ela, como você disse, ela estava muito além da frente de todo mundo. Essa foto, na época, eu já trabalhava em jornal, ela chamou muita atenção. Muita gente reclamou da foto. Mas Leila Diniz realmente era uma grande atriz. Agora, me surpreende. Eu não sabia essa história que a Fabíola está contando aí, de que a garota foi criada pela Marieta Severo. Eu não sabia. Olha aí, essa história é realmente muito interessante. Eu também não sabia. E se por acaso alguém sabia, eu acho que não se lembrava disso. É uma história aí muito curiosa. E no último Dia das Mães, a Janaína fez um post homenageando a Marieta Severo. Ela escreveu... Mari, mãe que a vida me deu quando perdi a minha. Um pacto entre elas e posso atestar que essa moça tem palavra. E olha que eu dou um trabalho danado desde sempre. Ela fez aí um post em homenagem a Marieta Severo, que foi a mãe dela. Ela tinha sete meses quando a mãe morreu.